Como a pessoa consegue conseguir, consegue, consegue, consegue consegue a atenção do João Kepler? Como ela consegue a sua atenção? Minha atenção? É? Cara, é... Cara, é... Cara, é simples. Me fala que problema você resolve. É isso aí. É isso aí. Tu me olha ali, mão tapa na cara. E o pior assim, que eu continuo dizendo isso. Sim. E eu continuo repetindo isso. E as pessoas insistem em dizer outras coisas. E outras coisas aleatórias? Qualquer coisa. Ah, vou ser unicórnio, vou ser bilionário. Eu vou mudar o mundo, vou não sei o que. Meu negócio é um inédito, único não sei o que. Essas coisas. Que você ouve desde sempre. Que não resolve. Isso é consequência. Que legal que vai chegar nisso. Mas isso é consequência de um problema que você resolveu lá atrás. Sim. Então tem que chegar a quebra, é tudo bom, prazer. Eu resolvo o problema. Você sabe a tal situação? Pois é, eu resolvo esse problema. Aí eu vou dizer, hã? De que forma? Já ganhou. Aí minha atenção já tá conquistada. Porque a atenção é a moeda mais valiosa que existe hoje em dia, velho. Se você detém a atenção das pessoas, você detém tudo. Você é poderoso. Sim. Não é tempo, não é Bitcoin, não é ouro. Não é pene. É atenção. E aí consegue de fato, tentando achar um problema que resolve pra que você... Opa! Como é que faz? Você começa a enxergar... Não, se eu entender que aquilo é um negócio interessante, eu vou te chamar pra conversar. Se eu não entender, eu vou deixar passar. Segue o João. E tudo bem. E aí o que você tem que fazer? Ficar chorando, porque o João é isso, porque o João é aquilo, aquilo mesmo. Não. O João não te deu atenção, mas outro vai te dar. É isso aí. Então conquiste a atenção de outro. Baseado em quê? Na tese. Todo investidor tem uma tese, meu irmão. Todo investidor profissional, ele sabe o que ele quer investir, principalmente o que ele não quer investir. Então não adianta se você falou o seu problema pra ele e ele não chamou a atenção dele, é porque não é na tese dele. Sim. Então ele... Você vai buscar outro. Sabe por quê? Porque é o empreendedor que escolhe o investidor e não o contrário. Caraca! É. Que doideira! Não é o investidor que diz assim... Então, eu nunca imaginei isso, essa relação. É essa relação que existe. É o contrário. É os caras que têm que escolher. Falaram, não, quero, quero, vou... Quero o João. Quero o João. Se tiver na tese dele, eu quero ele. Ou então quero o Zé, o Paulo, o Manuel. Porque o empreendedor, velho, como é que ele vai se associar com um cara que ele não gosta, com um cara que não tem química com ele, que suga a energia dele, que enche o saco, que é diabinho ao invés de ser anjo. O que vai acontecer? Diabo investidor. É, diabo investidor. Tem um anjo investidor? Tem, verdade. Tem um diabo investidor. Porque torna a vida do fundador ou dos fundadores uma desgraceira. Uma desgraceira, cara. Então, imagina, você tem que escolher bem. Aí como é que você sabe se o investidor é anjo ou outra coisa? Fala com os empreendedores e as startups que ele já investiu. Boa. Chega no fundador e bate lá. Toma um chopinho com o cara. Não vai perguntar na bucha, que o cara não vai te dizer. É, porque senão se queima também. Dá uma relaxada no cara, dá um goró pra ele. Já era. Aí ele vai dizer, hum, esse João, hein? Como é que é o João? Que doideira, já. Nunca tinha pensado desse lado. Mas faz total sentido. Porque é um casamento, né? Eu vim aqui pra te dizer coisa que você nunca pensou, pô. Ah, vai, pai. É. Então, clica aqui no link da descrição pra conferir o episódio completo do Faria Limanete Show, que é o novo programa da Monê em parceria com a IKI Investimentos. O que é o novo programa da Monê em